Volta aí um pouquinho, por favor, acho que eu tava sério, velho. Vamos fazer tudo de novo? Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre as Olimpíadas no Japão? Hoje é dia de curiosidades. Nada que você não encontre na internet, mas é um saco procurar, né? Sabe quantas vezes o Japão já sediou os Jogos Olímpicos? Ao todo, contando com essa de Tóquio agora, foram quatro vezes. Duas de verão, em 1964, e agora em 2021, que era pra ter sido em 2020. E duas de inverno, 1972 e 1998. A gente vai focar nas Olimpíadas de verão, que é a mais tradicional pros brasileiros. Lá em 64, o Brasil mandou apenas 68 atletas pra Olimpíada. E só tinha uma mulher, viu? Era a Aida dos Santos, que, diga-se de passagem, representou muito bem a mulherada. Ela ficou em quarto lugar no salto em altura. Pra essa Olimpíada, são 301 atletas, rapaz. Olha só a diferença. São 161 homens e 140 mulheres. Na primeira vez que Tóquio seguiu uma Olimpíada, o Brasil só conseguiu colocar uma medalhinha no peito. Foi uma medalha de bronze com a seleção masculina de basquete. Ó os caras aí. Infelizmente, não teremos basquete brasileiro em Tóquio. Nem a seleção masculina e nem a feminina conseguiram vaga pra essa Olimpíada. Mas tudo bem, viu? Teremos brasileiros em 35 modalidades. É o maior número de brasileiros em uma Olimpíada já realizada fora do Brasil. Até porque, quando o país excede, tem direito de colocar atletas em todas as modalidades. Aliás, o Brasil tem chances reais de quebrar o recorde de medalhas alcançado na Rio 2016. Foram 19 medalhas daquela vez. 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Pra essas Olimpíadas, o time Brasil tem atletas considerados favoritos em várias modalidades. Claro que favoritismo não ganha medalha, mas a gente pode existar também o otimismo, né? E sempre rola uma surpresinha, né? Aquele brasileiro que ninguém espera nada e vai lá... Ódio! Então é isso, galera. Agora é só torcer, viu? Se inscreve no canal, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio e pra não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho